Oi, eu sou a Joana, esse aqui é o Universe Fan Girl e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres premiadas no Oscar de 2019. Eu sei, eu sei, talvez você esteja pensando, nossa, outro vídeo sobre o Oscar. Ou então você esteja pensando, nossa, mas o Oscar não foi dia 24? Nossa, todo esse tempo pra gravar um vídeo sobre isso, a gente tinha uma agenda, a gente estava falando de Capitão Marvel, então hoje a gente vai falar sobre o Oscar. E mais especificamente sobre as mulheres, porque existem coisas pra se comemorar, sim, mas existem outras várias pra ainda ficar preocupada. Mas antes de tudo isso eu tenho uma coisa a dizer, feliz dia da mulher, yeeey! 8 de março é o dia internacional da mulher e não só hoje é o dia da mulher, como o mês de março é considerado o mês da história da mulher, né? Então vamos neste canal falar sobre mulheres este mês todo, yeeey! Não é como se eu falasse delas o tempo todo, mas enfim. De alguma forma o assunto vai acabar voltando pra isso, então semana passada eu falei sobre Capitão Marvel. Se você ainda não viu esse vídeo, clica no link aqui no card ou na descrição. E pra começar foi, eu acho que o Oscar foi um, esse ano foi uma coisa bem diferente. Ele foi rápido, sem ter nenhum apresentador, achei incrível. Tinha a galera apresentando que é muito engraçada. Então foi bem legal, foi rápido, foi eficiente, ninguém cometeu grandes erros, houve críticas da própria premiação e a indústria de Hollywood, né? Achei que foi bem legal. Sem falar também que foram premiadas muitas mulheres. Toda vez que subiu uma mulher no palco eu ficava tipo... Eu tava empolgadíssima. E não só, porque não eram só também mulheres brancas, não é mesmo? Então, isso é o que? Melhor ainda, não é mesmo? Então, eu senti uma premiação mais diversa, mas não diversa completamente. Por exemplo, as mulheres não foram indicadas em todas as categorias desse ano. Incluindo melhor diretora e melhor filme. Não tinha, não tinha, não tinha indicadas. Então, e, surpreendentemente, foram muitas mulheres indicadas e premiadas a categorias técnicas. O que são categorias técnicas? Fotografia, edição de som, montagem, edição de vídeo, efeitos especiais. Todas as categorias são técnicas. E apesar de serem 15 mulheres premiadas e várias mulheres indicadas, não foi indicada nenhuma mulher na categoria de direção, edição, fotografia, efeitos visuais. E trilha sonora, sabia que eu tava esquecendo o mundo. E aí você pensa, ah, mas não deve ter ninguém... Não, sempre tem, querido. Se você acha, se você tem aquele discurso de, ah, mas não devia ter ninguém bom, que foi... Por isso que não foi indicado. Hum, você deve ser novo por aqui. Então, vamos falar aqui rapidinho sobre todas as mulheres que ganharam o prêmio nessa noite. Então, temos... Melhor atriz coadjuvante, Regina King, por se a Rua Belle falasse. Melhor atriz, Olivia Ancoman, por A Favorita. Melhor cabelo e maquiagem, Kate Biscoe, por Vice. Melhor figurino, Ruth Carter, por Pantera Negra. Melhor design de produção, Hannah Bittler, por Pantera Negra. Melhor curto-animado, Don't Me She, diretora, e Becky Neiman-Colb, produtora, por Bao. Melhor documentário de curta-metragem, Raika Zittabishi e Melissa Burton, Absorvendo o Tabu. Melhor documentário de longa-metragem, Elizabeth Shai, Wasserhell e Shannon Dill, por Free Solo. Melhor edição de som, Nina Hearthstone, por Bohemian Rhapsody. Melhor curta de ficção, Jamie Ray Newman, por Skin. E melhor canção original, Lady Gaga, por Shallow, do filme Nasce Uma Estrela. Pois é, é bastante. Mas, ainda não é o suficiente. Assim, teve momentos maravilhosos. Você pensar que um filme, um filme, que é o Absorvendo o Tabu, que em inglês é period, end of sentence. É muito bom em inglês também. Feito por mulheres indianas, mostrando na Índia, uma comunidade, as mulheres que passaram a criar absorventes de baixo custo para poder vender na própria comunidade, porque existem mulheres que não vão para a escola, não trabalham, porque elas menstruam e não tem o que fazer. O absorvente é caro? Ou então a gente usa um pano? E se você quiser assistir esse documentário, ele está na Netflix, ele é feito em conversão com a Netflix, se eu não me engano. Tem alguma coisa que a Netflix está envolvida, por isso que o filme está lá. Ele tem 26 minutinhos e vê essas mulheres que não conseguem conversar, elas não conseguem dizer a palavra absorvente, elas não conseguem dizer a palavra menstruação, elas não conversam entre si. Sem falar também que eu sempre falo assim, ah, eu quero que a Aranha Verso ganhe da Disney. Realmente queria, ganhou, fiquei bem feliz, mas eu gritei tanto nesse Oscar. Não sei como eu não acordei a vizinha assim inteira. E aí... Não sei o que eu estava falando. Mas dessa vez foi um curta da Pixar que ganhou, mas foi muito bem, gostei bastante que ganhou, porque esse filme, o Bao, ele conta a história de uma mulher que não conseguiu ter filhos. Ela passa a querer tanto ter um filho que esse bolinho cria vida, e ela passa a cuidar desse bolinho como se fosse uma criança. E aí... E aí eu volto a falar da categoria de melhor diretor, né, porque... Assim, ah, não foi indicado ninguém dessa vez, foi só dessa vez que não teve uma mulher indicada. Sabe quantas mulheres foram indicadas a melhor diretora? Cinco. Em mais de 90 anos de premiação. Primeiro, nós temos Lina Wirtmuller, por Pasqualino Sete Belezas, em 1977. Depois, Jenny Campion, em 1994, pelo filme O Piano. E aí, tivemos Sofia Coppola, indicada por Encontros e Desencontro. Aí, em 2010, a Catherine Bigelow foi indicada e levou o prêmio por Guerra ao Terror, lá em 2010. E por último, temos a Greta Gerig, que concorreu por Lady Bird. Ou seja... E aí, mesmo assim, já faz um tempo. Então, você pensar que em toda a história do Oscar, 90 anos, mais de 90 anos, né, você ter cinco mulheres indicadas a melhor diretora. E, realmente, algumas das categorias ganhou. Tipo, esse ano ganhamos mulheres tanto em curta e longa de documentário, quanto curta de animação. E isso é bom, porque ganha a diretora e a produtora, e tiveram produtoras mulheres. Então, isso é ótimo. Mas, na categoria que é considerada a principal categoria do Oscar, você não tem. E não é como se estivesse faltando um filme dirigido por mulheres. Bem, meu objetivo com esse vídeo era simplesmente dizer, temos coisas a comemorar? Temos. Uma maior diversidade, mulheres ganhando, mulheres negras, mulheres asiáticas. Você ter a atriz do Roma, que foi a primeira mulher indígena a ser indicada à premiação. Você ter vários primeiros. Ano passado, a gente teve a primeira mulher a ser indicada à fotografia. A primeira mulher esse ano a ganhar por direção... Mulher negra a ganhar por direção de arte, né, design de produção. Então, estamos tendo passos. Estamos cada vez dando um passo, mas parece que a gente dá, sabe, dois passos pra frente e um pra trás. Então, a gente consegue ganhar umas coisas, mas outras coisas parece que não pode. Então, vale a pena pensar e refletir, mas me faz, quando existe algo assim tão grande como o Oscar, te faz voltar a pensar e falar, eu devia estar vendo mais coisas produzidas por mulheres, eu devia estar mais nessa. E porque são elas que estão contando as nossas histórias, nossas experiências são diferentes. Então, e a minha experiência vai ser diferente de uma outra mulher. Então, é aquilo de você, você simplesmente apreciar mais coisas feitas por mulheres e divulgar pra que outras pessoas conheçam, né. E talvez pra que a gente chegue num momento que isso não seja mais uma questão, que a gente não tenha mais que fazer vídeos como esse e ter conversas como essas, e de que a gente vai ter um número mais igual. E, no final das contas, é só isso que eu quero. Mais assentos na mesa, mais séries, mais filmes, mais conteúdo, mais livros, mais tudo que eu posso acompanhar sendo escrito por mulheres, que simplesmente entendem o que é ser mulher, essa sociedade. É basicamente isso. A vida é diferente e ela é diferente. Tudo que faz parte da sua identidade te faz ter uma experiência diferente. Tudo que faz você ser você vai ser diferente. Seja sua etnia, seu sexo, sua identidade de gênero, sua sexualidade, seu passado, sua família. Tudo isso faz você ser quem você é. E agora tá faltando essas coisas bem específicas e diferentes serem documentadas. E com isso, eu encerro o vídeo de hoje. E se você gostou dele, não deixa de ligar e se inscrever aqui embaixo. Clica no sininho, que daí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixe joinha pra ajudar o canal. E deixe aqui nos comentários o que você achou da premiação. Se você gostou, se não gostou. Achou que alguém foi injustiçado. Deixe tudo aqui nos comentários. E a gente se vê semana que vem. Com mais mulheres e mais girl power.